Quem não precisa de sexo? Quem não precisa de algo mais para sentir pra ser Algo forte que toque o seu coração Como sexo Porque sexo é bom Sexo é bom Sexo é bom É o sexo HC Sexo é bom Sexo é bom Sexo é bom É o sexo HC Quando a nossa é de prazer Quando o mundo igual vai ver, vai só junto Quando o mundo mexe, só cancou para mim Mas o teu mundo vai ser junto também É o sexo HC É o sexo HC Sexo é um raro de cor É o bem Que faz o corpo Me dá de prazer É o bem 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 De ser bem bom, de tudo é bom, de rosa é bom Já sente assim, ela pede o sexo, ela quer o sexo, ela gosta Você que se amou, você que se amou Eu sei que sou sem você Você que se amou, você que se amou Eu sei que sou você Mas eu sede prazer Sende o seu coração Correja o nosso futuro também, mas não, não Sede o seu coração Correja o nosso futuro também, mas não, não Sede prazer Sende o seu coração Sede o seu futuro também, mas não, não Now, Yeah, Now, Myself Now